O GW tá cantando, vai mulher ficar de quatro Tá achando que me enrola, logo eu sou baseado Logo eu, 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 logo eu Quer falar pra mim, quer finge, você tá de sacanagem Logo eu, o nego, o nego, o nego, o nego, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Ela quer meter de santa, mas acho que ela esqueceu A mulher ficou de quatro e quem sarrou nela, fui eu, logo 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 eu, que isso? Eu quero ver o que é mais, moleque O GW tá cantando, vai mulher ficar de quatro Tá achando que me enrola, logo eu sou baseado Logo eu, 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 quer falar pra mim, quer finge, você tá de sacanagem Logo eu, o nego, o nego, o nego, o nego, o negão do Whatsapp Logo eu, o negão do Whatsapp Ela quer meter de santa, mas acho que ela esqueceu A mulher ficou de barra e quem sarrou nela fui eu Logo eu, 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 que isso? E aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Esse é meu mano DJ MT, mais revoltado que nunca, a mulher se amarra